Fala galera, estamos aqui novamente com mais um episódio do Irlanda Talk Show, meu nome é Daniela Honório e eu sou mentora e consultora de carreira e host do quadro Trabalho no Exterior e hoje estamos aqui com o Victor, diretor de arte na Irlanda gente, tudo bem Victor? Tudo bom Dani? Estou muito feliz de você estar aqui hoje, muito obrigado por ter vindo. Agradeço o convite, muito obrigado e obrigado vocês que estão assistindo. Isso gente, já não esquece de dar o like viu, compartilha com os amigos da área criativa principalmente, a área de design, a área de marketing, enfim, que ele vai falar um monte de dica boa hoje né Victor? Vou! Vitor fala um pouquinho aí sobre a tua história né, como que tu entrou nessa área aqui na Irlanda e também assim o Victor para quem não sabe trabalha numa agência de marketing, agência criativa no caso né, aqui na Irlanda, então também explicar talvez um pouco a diferença entre as agências daqui, do Brasil, como é ser um diretor de arte aqui, como é ser no Brasil, as principais diferenças e como que tu entrou na área. Bom, vamos lá. Bom, eu trabalhava como diretor de arte já no Brasil há um tempinho, desde que eu decidi que eu vinha, que eu iria vir pra cá, eu comecei um processo de começar a mandar mensagem aduidada pra todo mundo, né, então... Já estando no Brasil? Ainda no Brasil, ainda no Brasil, a ideia foi começar a meter a cara mesmo, ser cara de pau mesmo e mandar mensagem pra todo mundo. A primeira coisa que eu fiz foi começar a mandar mensagem, começar a ver se eu achava brasileiros que trabalhassem nas agências daqui, o que tem a rodo, porque o irlandês gosta muito do diretor de arte brasileiro, porque o diretor de arte brasileiro mexe em Photoshop, Illustrator, InDesign, manja de tudo, então a gente faz um pouco de design, faz um pouco de direção de arte. Legal. Coisa que o diretor de arte deles daqui não tem o costume de fazer, é muito raro você ter um diretor de arte aqui na Irlanda que tenha conhecimento de software e conhecimento de design, então... Tu diria que o diretor de arte daqui é mais tipo manager, assim, mas... Eles têm um foco maior em apresentar ideia. Ah, tá. Então, coisa que a gente no Brasil faz. Também. A gente também faz, só que a gente ainda não pode apresentar só a ideia. No Brasil você tem que apresentar ideia, você tem que lealtar ideia, você já tem que mostrar pro cliente a coisa totalmente mastigada. Então, é uma exigência no Brasil pra você, como diretor de arte, você ter um conhecimento de software, você ter alguma desenvoltura com software também. Coisa que aqui eles definitivamente não têm, não é nem exigido deles isso aqui. Eles vão pedir portfólio e no portfólio você vai ter que mostrar os filmes que você fez, enfim, quais campanhas que você teve envolvidas. No Brasil é um pouco mais assim, deixa eu ver o que você é capaz de fazer. Entendi, entendi. E aí tu começou a mandar mensagem e teve resposta? Como é que foi, será? Dos brasileiros que eu mandei mensagem, acho que praticamente todos me responderam. Acabei fazendo amizade, um deles é um grande amigo meu, o Zé. Gente, olha só, eu sempre falo, tô só te cortando rapidinho, porque eu sempre falo, cara, pra galera, tanto no Instagram, galera que consome conteúdo grátis, né, no Instagram, mas também pros mentorados, que a melhor maneira é essa, é encontrar brasileiros da tua área, conversar com essas pessoas, né, pedir informações, que aí, ó, se tornou amigo, né, tipo, às vezes pode ser uma pessoa que pode te ajudar a entrar no mercado, e se não tiver muito brasileiro na área da pessoa, procura gringo mesmo, entendeu? E vai dar a cara pra bater. É isso, é isso, virou amigo de copo mesmo. Que top! É. Muito bom. E, enfim, e aí o próximo passo foi, né, na verdade, aí foi realmente atacar os gringos mesmo, que, enfim, os diretores de criação daqui e tudo, que foi inclusive uma coisa que eles me falaram, eles me falaram, tipo, tudo que eles poderiam dizer, como é que era, como é que funcionava, o que eu precisaria, eu mostrei a pasta pra eles, né? Legal. É. E o próximo passo era realmente conversar, começar a conversar com os diretores de criação, ou às vezes até CEO mesmo. Sim, sim. Quando a agência é menor, é o CEO mesmo. É, ou quando, ou se o diretor de criação não tá respondendo, você fala com... Com outra, exatamente. Com quem te responder. Isso, exatamente. É, então, assim, eu tinha uma mensagenzinha padrão, óbvio, né, porque eu tava numa loucura de procurar trampo aqui, porque quando eu cheguei aqui, eu tava trabalhando ainda pra Peppery no Brasil, então eu ainda tava trabalhando. Aham. Só que depois acabou, né, como meu contrato era de freelancer, ele acabou. Sim. E aí eu tava, tinha acabado de atravessar o oceano e tava sem trampo, e eu falei, porra... Não, e aí comecei, né? Eu acho que foi na época que a gente conversou, não foi? Eu lembro que tu falou que tu tava meio, assim, nervoso por causa da questão que tu tava... Não, isso é outra parada. Ah, outra parada. Isso depois eu falo. Ah, beleza. Spoiler. É, não, sem spoiler, sem spoiler. Não, mas foi um período que eu fiquei sem trabalho. Na época eu morava com minhas namoradas, enfim, ela me deu uma baita de uma ajuda na época. Aham. E aí, enfim, aí comecei a mandar mensagem para, diretamente, para os diretores de criação. Sim. Aí eu peguei, assim, a lista de agências que tem aqui. Isso que eu ia te perguntar. É, porque, assim, são meio que as mesmas agências, porque são todas multinacionais, né? A maioria é multinacional. A maioria é multinacional. Mas tem algumas que são daqui, né? São, tem algumas que são daqui, e tem algumas... Como que tu fez essa busca? Tu fez pelo Google mesmo? Como é que foi? E é isso, é isso. Eu fui dando uma olhada no que tinha de agência. Tem algumas pessoas da área que também me ajudaram, de eu perguntar, tipo, ó, só me fala quais agências criativas, né? Porque, por exemplo, a Dentsu no Brasil, ela tem criação. Sim. A Dentsu aqui não tem. Não, é só a mídia digital. É, é. Então, assim, não adiantava nada eu mandar mensagem para a Dentsu, por exemplo. Eu nem sabia que a Dentsu tinha criação no Brasil. É, então. Pelo menos tinha. Não sei como é que está hoje. Tá. É, aí... Perdão. É... Aí pedi ajuda para saber quais agências tem aqui, que tem as daqui, a Tent Man, tem a Public House, que são agências que são daqui, Boys and Girls Huskies, que são agências todas que são... Ó, já vai pegando os nomes aí, gente. Já pega os nomes aí e já anota, ó. Mas aqui também tem Publicis, aqui também tem TBWA. Aqui tem o trabalho, que é o Underman Thompson, que aqui chama Folk, a Folk e o Underman Thompson. Então tem algumas que já, algumas veias de guerra que a gente tem, que a gente já conhece, que já conhece as nossas do Brasil. Sim, sim, sim. E aí comecei a mandar mensagem para literalmente todo mundo, todo mundo, todo mundo. Resumindo, tu não dependeu de vagas, correto? Obviamente eu olhava a vaga todo dia. Claro. Porque assim, eu estava mandando para qualquer coisa. Sim, para designer. Eu estava mandando para trabalhar em designer de café. Paciência. Sim, sim, sim. Não é demérito, não estou falando que é demérito, mas não era o que eu estava buscando no momento. Claro, claro, eu sei. Mas às vezes é uma porta de entrada, né? Absolutamente. Não, e outra coisa, muito bom para você que está afim de não morrer de fome, às vezes é bom você arrumar um emprego. Isso. É interessante ter um emprego. Adorei. E eu, enfim, eu precisava me manter, né? E eu acabei indo trabalhar, por indicação também da minha ex-namorada na época, eu acabei indo trabalhar na Invention, que é uma agência, meio que uma agência interna do Grupo M daqui. Ah, legal. O Grupo M é o maior grupo de mídia que tem na Irlanda, provavelmente. Eu nem sabia que eles tinham uma agência interna de criação. Eles têm uma agênciazinha pequenininha, e assim, é bem pequeno mesmo, assim, eles não têm nem relator, não têm nada, assim, é bem pequeno, então eles fazem alguns trabalhos que vêm das outras agências de mídia, é meio que assim, ah, se vocês estão precisando de uma solução de criação, nós temos aqui, temos a Invention. Ah, entendi. E aí meu contato na Invention acabou também, e com os colegas, os amigos que eu tinha feito na Invention durante o tempo que eu fiquei na Invention, eu recebi uma dica, um diretor de arte virou pra mim e falou, então, tá com vaga na, eles acabaram de, saíram dois, não, nem postaram. Foi em Intel mesmo, assim, Invention total. Top. Gente, presta atenção nisso, é outra coisa que eu sempre falo, é bom mesmo que dê susto pra galera, ó, dá uma chacoalhada aí. Porque eu sempre falo, cara, às vezes, não tem vaga postada em lugar nenhum, mas eles estão contratando, cara, eu sempre digo isso. No Brasil é parecido, quando, se você quer entrar em circuito no Brasil, em circuito de agência grande, você tem que conhecer. Eles nunca vão postar vaga. Não, eles não postam, cara. Nunca vão postar. Porque eles não querem receber 400... Tem gente que não acredita em mim. Não, eles não querem receber 420 mil currículos do mundo inteiro. É um saco isso. Quando eles postam uma vaga na Irlanda, cara, vem gente do mundo inteiro aplicar. Do mundo todo. De Paquistão, de Índia, de Sudão, Brasil e de outros países da Europa e Irlanda. Então, assim, ninguém quer ter esse trabalho. É, então, eles preferem muito mais pedir indicação. Inclusive, tem incentivo. Eu não sei. Na minha agência, acho que não tem. A maioria delas tem. É, tem um incentivo de indicação. Então, se você indica alguém, a pessoa entra, você ganha. Exatamente. Você ganha um faz-me rir ali. Um faz-me rir bem bacana. Bem legal. Dá pra pagar um aluguel, pô. Sim. Não é pouco não. Não, não é de agência que eu vou falar, mas se alguém quiser entrar no TikTok... TikTok, galera. Fala comigo que eu vou fazer vários referos aí. Boa, boa, boa. É isso aí. Podemos conversar, hein? Bem conversadinho, bem conversadinho? Pra tu? Opa. Acho que você não ia querer, não. Já não querendo destruir teu sonho. Eu sou bom de dancinho. Vamos lá, faz aí, vamos ver. Não sei, gente. Eu sou de 1990. Pronto, e assim a gente ganha um corte novo, né, Dani? Não dá. A Dani manja. Eu parei no Axé. Eu não manja não, cara. Eu parei no Axé em 98, velho. Backstreet Boys. Ah, adoro. Onde que eu tava? Tu tava no referral lá. No referral, isso. Enfim, esse amigo, antes de eu sair, antes de eu sair da agência, o que eu fiz? Eu fiz questão de falar pra todo mundo. Eu falei, ah, meu contrato acabou. E eu dei uma dramatizada, confesso. Sim. Falei, o que eu vou fazer na minha vida? Ah, foi a dramatizada que tu fez comigo, rapaz. Também, pode ser. É isso. Ótimo, ótimo. É isso, eu ganho a pão. É isso aí, cara. Tá certo? E aí ele falou pra mim, não, tá com duas vagas na... Duas? Nunca foram duas, acabou sendo uma só. Não tão com uma vaga lá, não sei o que lá. Ah, aí eu já tinha, obviamente eu já tinha, fui lá no LinkedIn de novo, eu já tinha falado com o diretor de criação deles. Sim. E aí eu dei um oi sumido nele, né? Claro. Dei um oi sumido nele e ele falou, ah, vem aí. Acabou. Foi, aí eu comecei, fiz três meses de experiência. Então, aí que tá a parte onde a gente começou a conversar. Aham. Porque eu fiz três meses de experiência. Mas foi tipo freelance, né? Foi. Ou já chegou a comentar? Não, era um freelance, apesar de eu estar na folha de pagamento, é meio shade, assim. Não dá pra entender muito bem o que que era, é meio bagunçado. Mas era três meses de experiência. Beleza. Eu iria participar de uma concorrência com eles, caso eu ganhasse, eu entrava. E aí passou três meses, a concorrência não entrou. E aí eles renovaram por mais três meses. Essa foi a hora que eu comecei a gelar, porque enfim, moro sozinho. Sim. E eu falei, puta, velho. O que eu faço agora? Tem uns cachorros. Tem um cachorro. Ah, um cachorro. Um cachorro, né? Mas eu moro num lugar onde tem mais, assim, quase um canil no lugar onde eu moro. Graças a Deus, eu adoro cachorro. E aí eu tava na tremedeira, né? Mas enfim, acabou que não foi só uma concorrência. Eu participei de várias outras concorrências em volta e acabei, por ventura, ganhamos todas. E aí eles resolveram depois... Desculpa te curar, mas o que que tu quer dizer com essa coisa de concorrência? Concorrência é quando uma empresa, ela decide que ela vai contratar uma agência de publicidade. Eles não podem simplesmente chegar e falar, eu gostei de você, vou te contratar. Então eles tem que, tipo, eles tem que fazer uma concorrência entre diferentes agências. Ah, entendi. Eles chamam pelo menos duas. Uma análise de várias, saber qual é o melhor custo-benefício. Isso, eles chamam duas, três... E aí é onde tu faz o pitch, né? Isso, precisamente, precisamente. É o pitch, é isso. A concorrência é o pitch. E aí quem ganhar, ganhou, né? Beleza. Enfim. E aí depois de seis meses eles acabaram gostando do trabalho. E hoje eu tô trabalhando meio a meio, porque, como de novo eu falei, como eu também trabalho com software e tudo mais, então eu tô com um pé no design e um pé na direção de arte. Boa. Isso, é isso como eu... Essa foi a trajetória... Até agora acho que eu não pulei nada. Acho. E, cara, quais seriam as principais diferenças, assim, que tu poderia dizer, entre agências do Brasil, por quê? Como a gente até tava conversando rapidamente ali antes, eu tenho muitos clientes que vêm de agências, né, do Brasil, agências de marketing, enfim, no Brasil acho que as agências são mais generalizadas, né? As grandes... É bom, você vai ter seccionado também, mas as grandes é 360. É, então, vem dessas agências de marketing e aí vem traumatizado. Cara, eu tenho muitos clientes, assim, vem traumatizado. Dani, eu não quero saber de agência de jeito nenhum na minha vida, porque eu sofri. Eu vim pra Irlanda justamente pra fugir disso, não sei o quê. E aí eu tento explicar que aqui também a pegada é busy, né, e tudo mais, mas não é igual no Brasil. Eu nunca trabalhei em agência de marketing no Brasil, mas pelo que eu ouço falar, não é a mesma coisa. E eu queria ouvir de ti, porque tu trabalhou lá e aqui, então fala aí pra galera saber mais ou menos. Cara, no Brasil, no Brasil eu acho que você trabalhar com publicidade no Brasil... É uma loucura do planeta, assim. Sim. É muito maluco você... Você tem hora pra chegar, mas você nunca tem hora pra ir embora. Então, assim, você chega na agência entre 9 e 10 e você vai embora normalmente... Se você sair do Brasil antes das 7 horas da noite, vão te olhar torto. Nossa. Se você sair antes das 7 horas da noite, vão te olhar torto. Isso é loucura, cara. E quem tá me ouvindo, quem é de direção de artes, tá olhando pra mim e falando putz, 7 horas você tá de brincadeira, né? 7 horas é, imagina, é a hora que a gente tá pedindo a primeira pizza. Meu Deus do céu. É sério, cara, eles falam bem isso que é loucura. É pra ir embora, assim, 9 da... Assim, o normal, vai. O normal de ir embora no Brasil seria umas 7 horas da noite. Eles pagam pelo menos hora extra? Nunca. Imagina isso aí. Não existe. Isso não existe hora extra. Não que aqui também exista, pelo menos, onde eu trabalho. Mas, enfim, vou chegar lá. Na agência, o que que eles fazem? Eles têm sempre aquela coisa, né? Tem a mesa de ping-pong, a mesa de não sei o que lá. Aí tem uma geladeira de Heineken. Super cool. É, uma geladeira de Heineken. Só é pra tu não sair de lá nunca, cara. É. Então fica tranquilo. Se você precisar trabalhar até 3 horas da manhã, você pode tomar uma Heineken. Exato. Por conta da agência. É maravilhoso. Mas, assim, no Brasil você trabalhar até 2, 3 horas da manhã não é algo, tipo... Não é algo de outro planeta. Você faz isso uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas. Se você tá em semana de concorrência no Brasil, você faz isso a semana toda, normal. Eu já virei noite em agência. Eu já trabalhei até 11 horas da manhã do outro dia da agência. E fui mandado logo embora depois. E eles me disseram que eu fiquei porque eu quis. Nossa... Esse é o nível baixo, assim. Não vou dar nomes, mas, assim... Que ridículo. Eu ia xingar aqui, mas eu lembrei que não é o meu quadro. Eu vou pegar na amiga. Cara, não te cortando assim, mas eu trabalhei com cinema, assim, e... Também tinha as diárias longas, né? Quando você tem que entregar uma coisa ali. Só que, tipo, a hora extra era paga. Tinha um sindicato ali. Agora, não tem um sindicato nessa parte de designer? Pois é, cadê o sindicato? No Brasil existe o sindicato, mas ele, assim, ele é útil. É tão útil quanto a facada nas costas, né? Sério? Não funciona. Eles te... Se você tem CLT no Brasil, que já é raridade, tá? Você ter uma carteira de trabalho no Brasil, em publicidade já é raro. É, a maioria é tipo freelancer. É, a pilantragem normal de dono de agência que quer... Que quer falar, não, mas você vai ganhar mais dinheiro, sim. Mas você não vai pagar encargo, você não vai me dar direito, você não vai me dar porra nenhuma. Sim. E se você me mandar embora, é uma mão na frente e tá atrás. É. Não sabia se eu podia falar a palavra, mas acho que agora eu posso. Pode falar. Posso, ok. A Tânica autoriza a palavra dela. Ok, ok. Tá autorizado. Então, e aí, eles mandam uma carta... E é assim, se você não mandar uma carta... Eles mandam uma carta pra você todo ano. Se você não responder essa carta de próprio punho, dizendo, eu não quero ajudar, eles tiram direto da sua folha de pagamento uma quantidade significativa. Pra não fazer literalmente porra nenhuma. Ah, o sindicato, tá. O sindicato. É, quando eu trabalhei na RH era assim mesmo. Era bem assim mesmo. Não, bizarro. É bizarro. Eles não fazem nada, 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 nada. O sindicato do Brasil é absolutamente inútil. Assim, o do ramo que eu trabalhei até que ajudava um pouco os funcionários. Mas eles também tiravam lá uma parte do salário, sei lá quantas vezes por ano que vinha aquele negócio. Se eu tivesse uma instituição que estivesse garantindo que todas essas horas a mais que eu trabalhei fossem pagas e que meus direitos fossem honrados... Sim. Puta, beleza. Eu pagava sorrindo, mas nunca foi o caso. Nunca foi o caso. Nem todo mundo que eu conheço. Agora eu tô entendendo por que a galera vem traumatizada real, oficial. Não, é ridículo. A agência no Brasil é ridículo. E assim, ai de você se reclamar, ai de você se bater perna. Os caras ainda te tiram de revolucionário e te mandam embora. É porque, afinal, vai ter alguém que vai querer aquela vaga. E o pior, sabe o que que é? Como eu trabalhei em RH, eu lembro também que tinha essa coisa de fazer isso pra meter medo nos outros. Sim. Isso é a pior coisa, cara. Que daí, tipo, né? Que nem tu falou, ah, eles te veem como um revolucionário. Vai lá, te manda embora e aí todo o resto fica pianinho. Porque ninguém quer ser mandado embora igual a pessoa. É, você mata o primeiro prisioneiro pra dar exemplo pros outros. Ridículo, exatamente. É isso. Meu Deus do céu. Enfim, isso é a realidade no Brasil. E tá certíssimo quem tá traumatizado, porque é ridículo. A publicidade no Brasil, ela é muito... Ela é muito... Savage. Muito Savage, é muito loucurada, porque, enfim, é um país muito grande. Isso. Com uma desigualdade... Muita demanda. Com uma desigualdade muito grande, com uma ganância muito, muito gigantesca. Não que aqui não tenha, mas aqui no Brasil, o Brasil pra mim é exemplo de ganância. Ah, total. Pra mim também. E... Então, assim, quando vem campanha, os caras querem, assim, querem explodir de fazer coisa. E, de novo, a agência também trata... A agência trata... O cliente trata a agência que nem a agência trata a gente. É tipo, se vocês não quiserem fazer, alguém vai fazer por nós. Então, assim, se vocês não entregarem o que eu quero amanhã, virarem noite, problema de vocês... Sabe uma coisa que eu percebia, cara, quando eu ia fazer alguns filmes também? Apesar da gente receber por hora e tal, mas tinha muita... Tem a agência ali por trás, né? E tem a produtora de vídeo, né? E a agência, mano, sempre tentava fazer um filme de cinco dias, caber em dois dias, tá ligado? E aí a produtora tem que falar ali, mano, peraí, eu consigo fazer isso aqui? É isso, eles querem economizar um bagulho que às vezes não tem como e ainda pedir um material muito foda no final, porque o Brasil, graças a Deus, a gente é muito competente, a gente faz... Mano, a gente faz um agulho muito foda. Na parte de publicidade do Brasil, a gente é do caralho, referência pra porra. Comparando com a Europa, a gente dá risada, certo? Então, tipo, às vezes é isso, cara. E aí, como eles não querem perder cliente, vamos fazer, vamos dar um jeito e bota no culo dos funcionários. É isso. É exatamente isso. É exatamente isso. E aqui, como é que funciona, Victor? Bom, vamos lá. Agora, a primeira coisa que você vai notar quando você... É engraçado até te falar. A primeira coisa que você vai notar quando você começar a trabalhar aqui é que 5h30 a caneta cai. Boa. 5h30. Sabe o horário que o estagiário vai embora? Sim. O estagiário vai embora, 5h30. Tu sentiu isso muito estranho no início, assim, tipo... Não, é assim, acabou, o expediente eu, tipo... Acabou mesmo? Nossa, mas o que eu faço agora? O que eu faço com isso? Que tipo de comunismo é esse? Não, ele não sabe. Pra mim era, tipo, o que eu vou fazer agora? Eu tenho vida? Dá pra passear com o cachorro? Meu Deus! Dá pra eu cozinhar? Dá pra eu... Respirar? Tomar uma? Falei, como assim 5h30, velho? Começar às 9h30, acabar às 5h30? Aham, aham. Porra! Isso é a coisa que é mais excitante, você descobrir que você vai conseguir ter uma vida. Sim. Coisa que no Brasil você esquece. Você vendeu a alma pro capeta, você não vai fazer mais nada no Brasil. Eu lembro que... Eu sou músico também, eu tive banda a vida inteira, e eu nunca podia me comprometer com um show, com um ensaio durante a semana, ou mesmo se eu tava saindo com alguém, ou namorada, é assim, cara, durante a semana não vamos marcar nada. Se marcar alguma coisa, tenha certeza de que talvez eu não vá. Porque não tem como, eles pegam o seu dia inteiro. Eles pegam o seu dia inteirinho. Fora que mesmo que se tu sair, tipo, sei lá, 7, 8 da noite do trabalho, tu sai exausto, né? De tanta coisa que tu fez, cara. E outra, você vai sair 10 horas da noite, você vai chegar em casa, até você jantar, tomar um banho pra cama, já é meia-noite. E você tem mais 8 horas pra dormir. Tem que correr pra dormir. Você tá terminando o dia de trabalho, tem que correr pra dormir pra que você acorde e o dia seguinte continue. Sim. Então aqui é mais... Não, em questão disso é, tipo, bem tranquilo. 5 e meia vai cair a caneta. Salva as exceções. Obviamente aqui também tem correria de concorrência. Então, uma vez por ano, duas vezes por ano, talvez você vá trabalhar até mais tarde. Mas aqui realmente é a exceção. Aqui não é aqueles papos de contratante que eu tinha muito no Brasil, né? Que o cara queria mostrar que a agência dele era super cool. Sim. Principalmente a agência média. Ele chegava assim, não, aqui não é. Aqui não é que nem essas agências grandes. Aqui você... Aqui, mano, uma vez por ano só que você vai trabalhar até depois, meu. Mas fica... Ó, essa semana tá meio complicada, viu? Talvez você vai ter que trabalhar essa primeira semana aqui, né? Isso geralmente vai ser batismo de fogo, meu. É muito isso. Sabe por que que eu tô me relacionando com isso? Não só pelo marketing, que eu tenho bastante conhecimento, né? Pelo design e tal, das agências criativas e de marketing. Mas as agências de recrutamento são a mesma coisa, cara. É. Idêntico. É. Porque agência de recrutamento também, tu meio que se descabela comparado a trabalhar de recrutador numa empresa, né? Dentro, no in-house. E aí também todas as agências vêm com esse papinho, sabe? Não, mas aqui é diferente. Aqui tu não vai trabalhar com 50 vagas ao mesmo tempo. Não, não, não. Aqui, não sei o quê. Igual tu falou, aqui tem mesa de pingue-pongue, tem cerveja, tem não sei o quê. Não, e o mesmo cara que... Eu lembro que o mesmo cara que me falou isso, é... Deu seis meses. Meu pai tava muito doente, eu tive que cuidar do meu... Um pouquinho antes da pandemia, eu tive que cuidar do meu pai, que tava muito doente. Meu pai acabou falecendo depois, mas eu precisava estar em casa com ele o tempo inteiro. E eu comecei a falar pro meu contrato, pro dono da agência. Eu falei, ó, eu vou ter que fazer um pouco mais de home office. Comecei a fazer home office, tipo, seis meses antes da pandemia, por causa do meu pai. E aí, um belo dia, ele chegou pra mim, assim, na maior cara de pau, sala de mesa de reunião. Ele falou, então, você tá começando a chegar muito tarde, você tá faltando muito na agência, desculpa que eu sou paulista, então eu posso usar paulista, tá? Esse sotaque da moca, meu. Ele falou, porra, meu, você vai ter que escolher, ou você vem trabalhar, ou você cuida do seu pai, velho. Meu Deus. Filha de uma puta, eu cheguei, eu corri, eu fiz tudo o corre na minha vida, entendi, liguei pra 300 agências, eu arrumei um trabalho no dia seguinte. Eu cheguei na mesa pra ele, eu falei, então, você lembra aquela proposta que você me fez? Ou eu cuido do meu pai, ou eu fico aqui? Eu falei, obrigado, eu vou cuidar do meu pai, que a outra agência me permitia trabalhar de carro. Me arrasou, cara. Arregacei, velho. Arregaçou, bem que tu fez. Arregacei. Essa é coisa que se fala, né, gente? Será que a pessoa não tem, tipo, um pingo de empatia? É isso, falta empatia, mano. E o que a pessoa tem na cabeça que alguém escolheria trabalhar em vez da família? É, em vez de cuidar do parente. Olha que mentalidade, mano. É muito ridículo. Enfim, de novo, essas são epopeias de trabalhar com publicidade no Brasil, eu aposto que, enfim, essa de longe não é. Já trabalhei em agência, uma agência bem famosa, tem uma coisa chamada Alista. Não sei se vocês sabem, mas todo ano alguém lança uma lista anônima no Google, no Google Forms, pra você preencher uma tabela, pra você falar, pra você abrir o jogo sobre o que tá acontecendo dentro das agências. Não acredito. Aqui ou no Brasil? No Brasil. Ah. Escandaloso. É um negócio escandaloso, assim. Sério? Mas é anônimo? É anônimo. Então você escuta assim. Top, cara. Meu Deus. Vai de assédio a coisas que seriam censuradas aqui. Ah, meu Deus. Ele soca a prova em todo mundo, tá assim. A agência, eu trabalhei pra... Eu já ouvi falar que aqui tem um grupo de WhatsApp, viu? Tem? Tem. Ah, precisa entrar. Já ouvi falar. Ah, precisa entrar. Tem um grupo de WhatsApp. É, enfim. Só não sei como que faz pra entrar, não sei também quem é o dono, não sei, mas tem. Ok. Ok, preciso me interar. E aí, pra quem trabalha com direção de arte, vai saber de que agência eu tô falando, mas eu trabalhei na campeã, na que ganhava, né, que disparadamente tinha mais... Tinha mais reclamação, vamos dizer. Coisas estranhas. É, o dono é um completo pirado, cara. Meu Deus. Já saiu, saia gritando com o funcionário, já tacou coisa em funcionário de longe. Gente. Tinha caso com... Enfim. Enfim, enfim. Enfim. Polêmica! Polêmicas, polêmicas. Meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos voltar pra cá. Resumindo, é, isso que eu ia falar. Tipo, resumindo, quem já trabalhou em agência no Brasil, não deve achar que aqui vai ser aquela mesma loucura. Não é. É, que aqui, tipo, né, porque, meu, a maioria que trabalhou em agência no Brasil, como eu falei antes, cara, não quer saber de agência. É que nem fala, que nem eu falei antes. Tipo, Dani, eu já vim pra Irlanda pra fugir disso daí. Eu não quero saber. Só que o problema é que a pessoa, eu vejo o background da pessoa, e a pessoa tem uma puta experiência em agência. E tu sabe que tu trabalha em agência. A agência ama contratar quem tem experiência em agência. Sim. Porque é outra pegada. Entendeu? Tipo, é outra pegada. Tu trabalha com vários clientes, com várias indústrias diferentes, várias campanhas, com vários projetos. Tem essa parada do pitch também, que quem trabalha em empresa não precisa fazer. Então, várias coisas envolvidas que é específico de quem trabalha em agência. E aí eu falo, cara, tu é uma pessoa perfeita pra trabalhar em agência. Tu botar o teu currículo no ar, as agências vão te chamar. E aí a pessoa, não, não quero, não sei o quê. Porque, mano, daí eu fico, não é igual ao kit. Não é, velho. Não é, não é. Assim, se você não gosta de publicidade porque você não gosta de publicidade... É, daí sim. Ok, ok. Bem-vindo ao clube. Também não sou uma fã do mundo, vou ser bem sincero. Então. Mas se você não gosta, se você não suporta publicidade, se você não gosta de trabalhar na área... Sim, não. Daí dá pra entender. Mudar diário e tudo mais. Mas se você tá traumatizado por conta do... Trabalho no Brasil. Do ritmo que você levava no Brasil, esquece, esquece. É outra coisa, você chega na agência, tem café da manhã, aí eles, sei lá, uma vez por mês eles pagam o pão pra todo mundo. Mas, essencialmente, você trabalha das nove às cinco e meia, uma horinha e meia de alguma hora, uma hora de almoço. Certinho, eles respeitam bastante. Respeitam o tempo. Se você precisa, ô, puta, vou ter que, vou ter que, sei lá, levar o cachorro no dentista. Sim, eles super respeitam também. É, então é normal, né, você... Tem bastante flexibilidade, né? Isso. Existe, existe um lado mais humano. Mais humano. É, aqui é bem mais humano, né? Isso. Que depois de um tempo você começa a perder o tato, tô tentando lembrar das coisas assim, não, mas é totalmente mais humano. Sim. Do que no Brasil que você fala, puta, velho, eu preciso fazer a tomografia. Aí o cara falou, porra. Nossa. É. Você vai no velório, o dia seguinte seu chefe fala, tá bom, mas, né, você morreu, eu falo, mas, ó, amanhã você tem que voltar aí às oito horas da manhã. Sim, sim, sim. Foda, né? O Dani, a gente tem três minutinhos, tá, pra finalizar. Beleza, beleza. Então, Victor, qual que seria a tua maior, tipo assim, vamos dizer, pra designers ou pra art directors, né, que estão querendo entrar no mercado aqui na Irlanda e tudo mais, qual que seria a tua, tipo, maior, maior dica ou maior mensagem? Bom, é, eu acho que primeiro arruma o portfólio, deixa teu portfólio de acordo com o que você quer, eu tava ajudando um cara um tempo atrás, mas ele também, ele queria vaga de diretor de arte, mas o portfólio dele era de design, enfim, saiba o que você quer, primeiro de tudo, porque aqui também não tem assistente de arte, coisa que a gente tem no Brasil, aqui é o designer que faz o trabalho tanto de assistente de arte como de arte finalista, então você precisa entender, se você quer trabalhar com a parte de direção de arte, que vai ser a parte de ideia e tudo mais, ou a parte de design e arte final, que é a parte de craft mesmo, então saiba o que que seu portfólio pode te ajudar a fazer. Arruma o portfólio bonitinho, e pra mim, de novo, aí, a partir daí, é o quão cara de pau você consegue ser, é, quanta gente você consegue conversar, você vai tomar muito não, muita porta na cara, muita gente vai deixar você no vácuo, mas potencialmente, pra mim, o que mudou o jogo pra mim, foi assim, a quantidade de gente que eu resolvi que eu ia importunar, encher o saco mesmo. Networking, né? É, é isso, porque se o cara não quiser me responder, tá bom, mas assim, quem tem que pagar conta, quem tem que pagar aluguel, quem tem que pagar mercado, sou eu. Exatamente. Então eu vou encher o seu saco, até a hora que você me mandar. Esse é o pensamento, cara. Não, é isso. É o melhor pensamento que tem. É isso, acabou, é tua vida em jogo, é tua carreira em jogo, vai pra cima, vai encher o saco, fez coisa nova. Cara, todo mundo enche o saco, olha só, quando tu faz uma subscription em alguma coisa, tu não fica recebendo aqueles e-mails chatos toda hora, tu não fica recebendo ligação de Virgin Media, de não sei o que, pra tu fazer um update no teu plano, cara, todo mundo faz isso. É isso. A única subscription que não é chata é se inscrever aqui no canal, que a gente não vai ficar mandando e-mail. Never, never, ever. Já dá o like, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, não esquece, principalmente da área, né? E me segue também no Instagram, Daniela, não é Daniela, VH Digital Careers. DH, DH. DH, pra H, é, DH Digital Careers. É, e por falar nisso também, falando em cara de pau, a gente já teve um papo antes daqui e eu reitero, se vocês precisarem conversar com alguém da área, pode me seguir também. Cara, o Victor, não querendo falar aqui na tua frente, mas meu, tu é um cara muito gente boa, e olha, bem como ele falou, quem quiser conversar, sério, ele é muito massa e eu tenho certeza que ele vai trazer várias ideias pra vocês. Venha, que pode começar a treinar cara de pau comigo, não tem problema, dá pra colocar embaixo, não sei se dá pra pôr embaixo, não? Dá pra pôr embaixo? Então, eu vou botar meu, eu vou botar, não vou botar nada, meu Instagram tá aqui embaixo, manda uma mensagem pra mim, e obviamente vou fazer meu merchan já rapidinho, já deve tá acabando o tempo, eu, de novo, tenho um projeto musical aqui na Irlanda, caso vocês queiram conhecer mais do meu trabalho como músico também, eu vou deixar aqui embaixo também, mas enfim, é arroba The Man and the Journey, o nome da nossa bamba, vou fazer meu merchanzinho aqui, e é isso, sigam a gente, curta. Além de diretor de arte é músico. Ah, mas todo diretor de arte é músico frustrado, 90% dos músicos são diretor de arte. Ai meu Deus, Vitor, muito obrigada por ter participado, viu? Galera, fiquem ligados que semana que vem tem mais, e obrigado por ter assistido até aqui, um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. E aí